Essa é pra mulherada enlouquecer, a promoção de inauguração, só moda calçados. Dá uma olhada, imagina você que qualquer bota ou qualquer sapato você vai pagar só 30 reais, é isso mesmo. 30 reais, bota, meia bota de couro ou stretch por 30 reais, gente. Olha só, tem várias cores, numeração à vontade, por esse preço dá pra você levar uma de cada modelo, uma de cada cor. Olha aqui, bota de cano alto, cano baixo, estilo sapato aqui, tem muita coisa. 30 reais, gente, é direto da fábrica, por isso que você consegue este preço, do 33 ao 39. Tudo isso que você tá vendo, por 30 reais cada bota. Então pode reunir as amigas, pode trazer a família toda, porque este preço, eu não sei até quando ele vai segurar. É promoção de inauguração, então corra mesmo, mesmo porque com este preço vai acabar rapidinho. Eu queria mostrar alguns detalhes pra você de botas maravilhosas que você encontra aqui. Olha só que bota moderna, bonita, olha o salto com detalhe aqui. Essa aqui é um exemplo. Você tem outros modelos, tem aquele bico fino, tem o bico quadrado, tem a bota cano alto, olha, couro e também stretch. Pode passear à vontade, você chega, você escolhe, você olha a numeração e leva por 30 reais, gente. Eles estão aqui na rua Tuiuti, 2147, fica a esquina com a rua Tijuco Preto, próximo à Praça Sigo Romero. Aqui no Tatuapê, qualquer coisa você liga, 6192 5055 ou 295 2948, 30 reais qualquer bota, qualquer sapato. Não dá nem pra pensar em perder, então corre, só modas.